Item 16. Processo 48.500.005585.2016.15. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pelas empresas Comodoro, Energética S.A. e Presente de Deus, Energética S.A. em face do despacho 1078 de 2017, que suspendeu por dois anos o direito das recorrentes de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL, bem como de suas controladas, coligadas e controladoras diretas. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia para o item A, Previsão de Sustentação Moral. A PCH Comodoro foi otorgada em 8 de fevereiro de 2010 por meio da Resolução Autorizativa de nº 2.275. Por sua vez, a PCH Presente de Deus foi otorgada em 19 de janeiro, também de 2010, por meio da Resolução Autorizativa de nº 2.250. Em 28 de novembro de 2014, a energia proveniente desses dois empreendimentos foi comercializada no leilão nº 6. Em 2 de junho de 2015, na 19ª Reunião Pública Ordinária, a diretoria colegiada decidiu homologar e adjudicar o objeto do leilão nº 6 para início de suprimento em 1º de janeiro de 2019 a Comodoro Energética S.A., titulado empreendimento PCH Comodoro, com potência instalada de 10.307 kW, e a Presente de Deus Energética S.A., titulado empreendimento PCH Presente de Deus, com potência instalada de 13.403 kW. A decisão foi consubstanciada no aviso de homologação e de adjudicação, publicado em 8 de junho de 2015. Em 6 de junho de 2016, após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo para adequação ou substituição da garantia de fiel cumprimento, todos concedidos pela CEL, eles cumprimentos tanto pela Comodoro Energética quanto pela Presente de Deus Energética, a CEL notificou as licitantes e fixou a data de 17 de junho de 2016 como prazo final para regularização sobre pena de execução das garantias de participação aportadas. Em 4 de julho de 2016, por considerar que ambas as licitantes não aportaram as garantias no prazo fixado, a CEL, mediante os ofícios 98 e 99, com fundamento no item 8.3 do edital, determinou a CCE que executasse as garantias de participação das licitantes, o que foi realizado mediante reversão dos recursos à CONER. Por intermédio da nota técnica nº 26 de 2016 e nº 28 também do mesmo ano, a CEL analisou e procedeu o processo e submeteu à diretoria colegiada recomendação de revogar parcialmente a homologação e a adjudicação do leilão nº 6, contemplando a Comodoro e a Presente de Deus, bem como que fosse determinada abertura de processo administrativo para aplicar as licitantes às penalidades previstas no item 16.1 do edital. Em 23 de agosto de 2016, na 31ª reunião pública ordinária, a diretoria colegiada da ANEL decidiu revogar a homologação e a adjudicação no que concerne às empresas Comodoro e Presente de Deus, fato materializado por meio do despacho nº 2.238. Ato contínuo, a diretoria colegiada determinou a superintendência de concessão e autorização de geração instalar processo administrativo tendente a aplicar as penalidades previstas na sessão 16 das penalidades do edital nº 6, o que foi atendido por meio do presente processo nº 48.500.005585.2016, dígito 15. E após a devida instrução processual, em 18 de agosto de 2017, na 13ª reunião pública ordinária, essa diretoria colegiada decidiu por suspender por dois anos o direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL, da Comodoro Energética S.A. e da Presente de Deus Energética S.A., titulares das pequenas centrais hidrelétricas Comodoro e Presente de Deus, respectivamente, bem como de suas controladas coligadas e controladoras diretas. Em 4 de maio de 2017, a Comodoro Energética S.A., a Presente de Deus Energética S.A., interpuseram tempestivamente e pedindo reconsideração, em face do espaço de 1.78, que consubstanciou a decisão supromencionada e requeriu sua convenção à penalidade de advertência ou que a suspensão temporária de contratar e passar para licitações promovidas pela ANEL fosse estipulada pelo prazo de um ano. O processo foi encaminhado para análise da SCG, que se manifestou por meio da nota técnica de número 665, no sentido de que não foram apresentados fatos novos pelas recorrentes e opinou pela manutenção da penalidade prevista no despacho, que prevê a suspensão de contratar ou participar das licitações promovidas pela ANEL, extensíveis às suas controladas, coligadas e controladoras diretas. É o relatório. Para uso da palavra na tribuna, o senhor Yuri Schmidt Almeida Belchior-Tisi, que representa as duas empresas recorrentes. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, doutor Tiago. Aqui, um cumprimento aos demais diretores aqui presentes. No caso da PCH Comodoro, presidente de Deus, só para contextualizar, existe também um processo de cassação da extinção das autórgues, também de relatório do doutor Tiago, que nós apresentamos satisfatoriamente todas as indagações que foram colocadas pela SFG, até pelo doutor Tiago, e pedimos urgência também, doutor Tiago, nessa deliberação desse processo, quem sabe na próxima reunião. Só que um detalhe aqui, a gente pediria que fosse reavaliada essa questão dos dois anos, que já consta até no voto, por uma questão que a gente vai colocar aqui muito clara, que é a questão do excesso da punição. A gente vê aqui que, acho que foi muito bem relatado aqui essa questão já no relatório, basicamente o que ocorreu foi que eles tinham uma garantia, duas garantias já aportadas, de fiel cumprimento, para a autórga, e participaram do leilão. E aí apresentaram a garantia de participação no leilão, outra garantia, e depois que foi dado o leilão, contratado, houve a necessidade de majoração dessas garantias, de aumento delas. E aí que começa todo o problema, porque trocou-se o beneficiário, a SUSEP não aceitava aumentar a garantia, tinha que fazer outra pólis. E aí houve problemas com a questão do seguro-garantia, que foi cassado por essa agência, a recepção desse seguro, por um tempo. Depois o manual de garantias atrasou-se, em quase dois anos a sua atualização, foi atualizado recentemente, e a própria 673 estava obrigada o agente a apresentar essa questão de uma forma tomadora, sendo a Bovespa. E a Bovespa não estava aceitando, nós comprovamos isso documentalmente no recurso. Então a gente entende que houve entraves, excludente de responsabilidade, para poder adequar essas garantias, aumentar o valor. Essa era a necessidade. Veja bem, aqui, em 8 do 6, foi então adjudicado o leilão, depois em 6 do 7, as ecrãs informaram que estavam em tratativas com a seguradora para poder endossar essas apólias, com vista a majorar esses valores. Ocorre que a SUSEP proíbe contratação de seguro-garantia para a mesma modalidade, conforme o artigo 15 da circular SUSEP 477, de 2013, salvo apólias complementares. Mas isso não foi aceito pela CEL e a CCE, exigindo garantia total prevista no leilão, o valor aumentado do valão. Além disso, a mesma circular não prevê a hipótese de endosso para a troca dos beneficiários, somente de aumento de valor e de prazo. Então não tinha como, a gente podia ter aumentado. A gente dava para cumprir a regra do edital, tudo ok, só que vocês mudaram o beneficiário. Então isso causou um entrave para a empresa. Aí o artigo 15, é vedado a utilização de mais um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólias complementares. Pelo que consta do e-mail, a requerente enfrentou dois problemas, a recorrente com a seguradora. Houve a limitação de crédito e aumento do risco para emitir novas apólias, cuja análise que estava fazendo é como se as recorrentes fossem construir duas vezes a mesma BCH, dobrando assim o valor da obrigação. Houve a impossibilidade junto à SUSEP para a contratação de dois seguros com beneficiários diferentes, sendo que ficariam vigentes duas apólias para o mesmo objeto. Porque já tinha uma apólias vigente. Veja que o técnico da SCG, o Leonardo Marota Gardino, ele sinalizou os possíveis problemas que a requerente enfrentaria. Aí abre aspas o que o Leonardo da SCG falou. Realmente não existem óbvios por parte da ANEL com relação ao endosso de garantia, desde que permitidos pela SUSEP. Só que a SUSEP não permite. Existe um detalhe para esse caso concreto, que pode explicar o motivo da seguradora estar indicando que a solução do caso passa pela missão de uma nova apólias, ou seja, o beneficiário de seguro será alterado de ANEL para a CCA. Então esse foi um problema. Nós entendemos que foge da alçada do próprio agente para resolver. É claro, ele podia ter aportado de outra modalidade, mas a empresa não tinha esses recursos. Ela teve que se valer do seguro garantia. Veja que o edital prevê hipótese de adequação da garantia aportada pela ANEL, o próprio edital. A garantia já aportada na ANEL deverá ser adequada ou substituída, de forma também vincular-se a objeto das condições do prendelão, se for o caso complementado em seu valor. Só que não dava para complementar o valor, como diz o edital, porque mudou o beneficiário. Contudo, no caso do seguro garantia, isso tornou-se impraticável, restando somente a substituição da garantia por outra modalidade. Seguro calcão em dinheiro, ou então uma carta-fiança, o que afeta totalmente a capacidade financeira dessas companhias. Concluso desse íntegro, então, pela impossibilidade de adequação dos seguros, prevido no item 30 do edital, em relação à necessidade de substituição do beneficiário, que não estava previsto inicialmente. Traz consigo, então, o que a gente tem de um fato da administração e impede a punição dos requerentes em tais casos. E aí, depois, para a gente poder concluir, foi, então, mantida essa penalidade de dois anos, que foi até recomendada pela SCG. O importante é que quem realmente deveria ter recomendado, acreditamos nós, porque esse fato se originou da Secretaria Executiva de Leilões, ela recomendou a penalidade de um ano. E eu acho de maneira muito razoável um ano. É o que a gente vai ver mais adiante. No manual de garantias financeiras, no item 1.1.2, consta que a Bovespa atuou como assessora da ANEL no recebimento, manutenção, devolução e execução dessas garantias. Todavia, conforme comprovamos em anexo, a Bovespa não estava realizando o aporte, custódio, de manutenção do seguro e garantia, em razão do manual de garantias financeiras dessa agência, estar desvotalizado. O qual não há previsão de aceitação do seguro na forma que termina o artigo 26, parágrafo 11, que foi acrescido por força da Lei 13.360, no final de 2016. Porque, em 2015, a agência parou de aceitar o seguro garantivo por causa de problemas de execução. E aí, os agentes, preocupados com isso, porque isso inviabiliza a participação de pequenos empreendedores, viola até a questão da livre iniciativa e o tratamento favorecido aos pequenos empresários, então eles foram ao Congresso e conseguiram aí modificar essa questão para que a agência aceite, até porque essa seguro garantia está prevista na Lei 8666. Então, já tem uma previsão legal sobre aceitabilidade. O artigo 26, parágrafo 11, ele somente faz essa leitura, que a NEL deve aceitar conforme já consta na lei. Então, em suma, as recorrentes buscaram, de todas as formas possíveis, um idoso para a majoração do valor da garantia de fiel cumprimento já aportados, cuja impossibilidade de fazê-lo ocorreu por fatos extraordinários, alheios às suas vontades, considerados excludentes de responsabilidade, em razão de falhas da agência na elaboração do edital, no disciplinamento de tais agências, junto à Bovespa, demora excessiva de alteração do manual de garantias financeiras. E aí a gente pede, então, que haja não imputação de responsabilidade quanto a isso. Ainda que seja, senhores diretores, a gente deve olhar por essa pirâmide aqui, que ela tem que ver com a questão da regulação responsiva. É um princípio que tem sido utilizado pela OCDE e em todos os seus países membros para a questão da punição dos agentes. E essa pirâmide, inclusive, foi extraída de um artigo dos colegas da ABAR, que foi publicado no site da ANEL, esse artigo, e ele foi citado, mencionado, essa regulação responsiva, em pelo menos cinco notas técnicas dessa agência, na área de transmissão e geração, para a questão de aplicação de punição, e também está sendo discutida essa questão no âmbito da resolução 63, de 2004. Nós vemos aqui, senhores diretores, o comportamento do agente e a ação de fiscalização. De alto a baixo, nós temos os graus de condutas. Na base da pirâmide, tem aqueles agentes que querem fazer a coisa certa. Para esses agentes que tentam fazer a coisa certa, deve-se simplificar as normas. Aqueles agentes que tentam, mas nem sempre têm sucesso, quer dizer, eles tentaram, mas não conseguiram, eles devem ser instruídos e assistidos, advertidos. Aqueles que não querem cooperar, ou seja, aqueles que têm condição de fazer e não fazem, adotar medidas coercitivas. Esses, sim, devem ser punidos. E tem aqueles agentes que estão decididamente a não cooperar. Aquele agente reincidente, que ele está aqui, ele não vai fazer, você pune e ele continua fazendo. Aí deve ser pesada a mão forte do regulador e até exclusão ele do mercado. Então, essa é a pirâmide da regulação responsiva, e nós pedimos que essa agência, ela tome nota para a redução da penalidade. E a gente pedimos encarecidamente que, pelo menos, ela seja reduzida para um ano e meio. E eu digo isso porque o agente, há um ano já ocorreu de penalidade, já passou um ano. Se reduzir para um ano e meio, ela vai ficar para o final do ano. E aí, se ficar dois anos, vai ficar para abril de 2019. E há grandes chances de ser mantidas as outorgas. E aí o agente vai ter que construir a usina, e ele pode participar do primeiro leilão que ocorrer no final do ano, no início do ano. Se manter um ano e meio, isso não vai ser possível. Então, pedimos encarecidamente aí, inicialmente, reduzida para um ano, ou subsidiariamente, pelo menos, um ano e meio. E veja bem, senhores diretores, essa questão é de razoabilidade e proporcionalidade. A punição de dois anos é a pena máxima. A Comodoro e o Presidente de Deus nunca sofreram nenhuma sessão no âmbito dessa agência. E o edital não fala que, para esse tipo de conduta, perda, desistência, não cumprimento das normas do edital de leilão, e descontratação, nesse caso, não implementação, não venda dessa energia para construir a usina, ela não fala que a penalidade tem que ser a máxima. Lá fala claramente que não fazer isso, em seja as penalidades que vão ver a advertência, há dois anos. Ou seja, os senhores deram a pena máxima, de maneira exagerada, porque ele não é reincidente. No direito penal punitivo, isso não é possível. E é o que está acontecendo aqui. que você tem uma gradação de penalidade, ela vai de advertência a dois anos. Então, a gente só aplica de dois anos se ele é em reincidente, ou se a conduta tem mais alguns agravantes, e não é o que acontece. Nós temos aí caracterizado que o agente tomou todas as medidas, se esforçou para conseguir isso, tem e-mails, trocas de e-mails com o SCG. Quer dizer, o agente não simplesmente, deliberadamente, deixou de querer vender energia, até porque ele faria isso. Por que o agente vai querer simplesmente não vender energia para construir a sua usina? Não faz sentido. Então, nós pedimos aí a reconsideração dessa questão para que seja realmente reduzido para um ano ou um ano e meio. Muito obrigado. Então, trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria, que suspendeu por dois anos o direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL, bem como de suas controladas, coligadas e controladoras diretas. E a penalidade aplicada possui previsão editalice e normativa, tendo sido precedida do contraditório e ampla defesa. Quanto ao mérito, cabe ressaltar que há informações nos autos de que todos os outros vencedores do certame apresentaram apólices compatíveis com os termos do edital, não havendo que se falar em entrave criado pela ANEL ou em exigência desarrasoada ou desproporcional. Na realidade, o que o agente pleiteou foi a flexibilização das regras do edital apenas para atender seu pleito, o que violaria o caráter isonômico e competitivo do leilão. Assim, considerando que a recorrente não trouxe fato novo capaz de infirmar a adição recorrida, a qual foi devidamente motivada, inclusive com relação à dosimetria, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Bem, agora sim. Então, aqui trata do pedido de consideração interposto pela Comodora Energética S.A. e pela Presente Deus Energética S.A. em face do Espaço 1078. O assunto foi objeto de análise da superintendente de concessão e autorização de geração, SCG, por meio da nota TEC de número 665, a qual, por concordar, adoto como fundamento do meu voto. Segundo as recorrentes, o edital do leilão prevê adequação à substituição da garantia, mas a adequação se mostrou inviável. Alega terem buscado, de todas as formas possíveis, o endosso para a majoração do valor das garantias já aportadas, mas a impossibilidade de fazê-lo ocorreu por fatos extraordinários ali à sua vontade e deveriam ser considerados excludentes de responsabilidade por falha da ANEL na elaboração do edital, no disciplinamento das garantias junto à Bovespa e inobservantes às exigências regulatórias da SUSEP. Segundo as recorrentes, fica configurado o fato da administração que impede a punição das requerentes por tais atos. Anda de acordo com as recorrentes, a substituição da garantia por outra modalidade, o calção em dinheiro, por exemplo, afetaria totalmente a capacidade financeira da companhia e de suas controladoras, inviabilizando a própria implantação das PCHs. As recorrentes alegam ainda que houve a omissão e falha por parte da FUNAI em não prestar escarecimentos à população indígena da região na bacia do rio Juruena. Assim, a emissão das licenças ambientais de instalação por parte da SEMA, Mato Grosso, sem as devidas negociações com as etnias silvícolas, configuraria a omissão do ato do poder público caracterizado como fato alheio à vontade das recorrentes, imprevisível e de consequências incalculáveis. Assim, haveria excludente de responsabilidade quanto às penalidades e sanções decorrentes do descumprimento dos termos do edital do leilão, em razão de ter sido despedida a licença de instalação antes mesmo das recorrentes assumirem o risco de participar da licitação. As recorrentes também questionaram a dosimetria da penalidade adotada pela diretoria, segundo suas alegações, em atenção ao princípio da razoabilidade da proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da sanção, e considerando que as recorrentes não são reincidentes, a suspensão por dois anos mostra-se desarrazoada e desproporcional. Dessa forma, solicitar a aplicação da penalidade de advertência alternativamente à suspensão por um ano ou por um ano e meio, conforme a sustentação oral agora. E um ano era a recomendação da CEL. Conforme tratado pela SCG, na nota técnica 79, a CEL concedeu sucessivas relações de prazo para que as interessadas providenciassem a substituição e adequação das garantias, culminando em um ano e um mês sem que a obrigação fosse cumprida. Dos atos do processo, verificam-se que as questões operacionais, tratativas com a seguradora, buscando entender se haveria possibilidade de endosso ou se seria necessário emitir as novas apólices. E questões de cunho econômico-financeiro deram causa aos pedidos de adiamento do prazo. Em última instância, o descumprimento da obrigação. O prazo concedido pela CEL foi mais que o suficiente para o equacionamento das questões trazidas pelas seguradoras, visto que o cumprimento pela quase totalidade dos empreendimentos habilitados pela EPE e que participaram no leilão número 6 de 2014, tal qual informado pela CEL na nota técnica 28. Existe-se que a aposta de garantias no âmbito do leilão 6 segue o disposto no edital e no manual para aposta de garantias, elaborado em conjunto pela CCE e pelo Branco Bradesco, instituição financeira contratada pela CCE para atuar como agente custodiante no âmbito desse certame, do qual se extrai a aceitação nas seguintes modalidades de garantia. O calção em dinheiro, o seguro garantia grifada e a fiança bancária, além dos títulos à dívida pública que deverão ser emitidos sob forma escritural. Não se justificam, portanto, as alegações trazidas no pedido de reconsideração de que haveria impossibilidade de adequação do seguro-garantia e que a BMF Bovespa não estaria realizando a aposta dessa modalidade de garantia em razão de um manual de garantias financeiras está desatualizado. O de que haveria falha da agência na elaboração do edital ou no disciplinamento das garantias junto à Bovespa. O agente custodiante contratado para o leilão foi o Branco Bradesco e não a BMF Bovespa. E a modalidade de seguro-garantia figura entre as modalidades aceitas, respeitadas, evidentemente, as condições estabelecidas no edital. Ademais, havia sempre a possibilidade de cumprimento da obrigação por meio de aposta de outra modalidade de garantia, ressaltando que a captação dos recursos financeiros necessários em cada fase da implantação de um empreendimento é de responsabilidade exclusiva do empreendedor. Adicionalmente, as recorrentes alegam que protestos indígenas trouxeram incertezas aos investidores para a construção da usina e, segundo alegam, a emissão da licença de instalação por parte da SEMA Mato Grosso, sem as negociações com os indígenas através da FUNAI, caracterizaria a emissão do ato do poder público à lei e à vontade dos interessados. Alegam ter informado a agência, em dezembro de 2014, a exigência de problemas indígenas para a implantação das usinas. Contudo, nas solicitações adicionais de prazo encaminhadas para a CEL, este fato só aparece em 7 de março de 2016, mais de 200 dias após o prazo inicial para o cumprimento da obrigação, indicando ser subsidiária a questão operacional não resolvida com as seguradoras às questões econômico-financeiras enfrentadas. Portanto, ao contrário do que alegam e conforme apontado pela SCG, não houve fatos extraordinários à lei e à vontade das partes que endossam ser consideradas excludentes responsabilidades das recorrentes, em cumprir com as obrigações editalistas, das quais aqueceram de maneira voluntária. Não é demais apontar que os participantes de energia para efetuarem suas ofertas concordam expressamente com os termos do edital, conforme colacionado abaixo. Por fim, no que diz respeito à dosimetria adotada, às recorrentes solicita a convenção da penalidade e advertência ou em suspensão para o direito de contratar por um ano. Quanto a este ponto, entendo que a penalidade aplicada pela diretoria foi razoável e proporcional ao descumprimento da obrigação editalista em tela. A penalidade mais branda, a advertência, bem como a mais severa, a declaração de inidoneidade, não foram afastadas, julgando-se apropriado suspender a interessada de seus sócios pelo prazo máximo previsto no edital, com base na premissa de que o uso dos instrumentos previstos no edital e os leilões é um meio que dispõe à administração pública para garantir o correto funcionamento do ambiente de contratação regulado. Por todo o exposto, entendo que deva ser mantida a penalidade prevista no despacho 1078, que suspende por dois anos o direito das interessadas de contratar ou participar das licitações promovidas pela ANEL, extensíveis às suas controladas, coligadas e controladoras diretas. Esse era o voto disponibilizado, inclusive, na nossa página na internet. Esse processo, senhores, ele tem muito a ver também com isonomia. Então, essa penalidade de dois anos, ela tem sido a penalidade adotada para casos semelhantes. A gente tem adotado um prazo inferior somente naqueles casos em que as empresas participaram de leilões de descontratação. É considerado uma infração muito grave participar de um leilão e não honrar com os apostos de garantia. Isso coloca em risco toda a forma de contratação e, por isso, foi utilizada essa penalidade de dois anos, impedimento de contratar por dois anos. Aqui, no caso concreto, também me parece que o maior problema não foi na forma nem nos instrumentos disponíveis para o aporte de garantia, mas nas saídas de sócios decorrentes a problemas relacionados ou com a questão indígena ou com a viabilidade do empreendimento. Então, como foi dito pelo representante da empresa, haveria necessidade de majoração e aí era complicado porque haveria troca lá entre os acionistas para fazer isso. Mas isso é um risco inerente ao negócio, não é um risco decorrente de ato da administração. Por fim, Yuri, as documentações apresentadas em relação a outro processo que trata da revogação da outorga já chegaram no meu gabinete e na minha primeira análise não é suficiente. Eu aconselho, já que você está aqui, a procurar o meu gabinete e ver quais as informações precisam ser aportadas porque se eu atendesse o seu pleito de deliberar na próxima semana seria no sentido de revogar a outorga. Então, não está suficiente, não. A gente conseguiu já aparecer de acesso. Mas dá uma olhada lá porque tem conversa com o gabinete e eles vão te instruir no que falta. Ok, obrigado. Então, ante o expor se considerando que consta o processo 48500-005585-2016, dígito 15, eu voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela empresa Comodoro Energética S.A. e presente de Deus Energética S.A. em face do espaço 1078 para no mérito o negalho provimento, eu voto. Em discussão? Em votação? Volto com o relator. Acompanhe o relator. Então, proclamo que a diretora colegiada da ANEL decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelas empresas Comodoro Energética S.A. e presente de Deus Energética S.A. e faço o espaço 1078 para no mérito negar-lhe provimento. Próximo item. Obrigado. Obrigado.